Antes da solenidade oficial, o público conferiu a apresentação de dança do balé da Escola de Dança da Ufoba e a música da fanfarra do Mestre Mário. A trajetória profissional de Juca Ferreira é extensa. Na área pública, foi vereador, militante em projetos culturais, secretário de Estado e ministro da Cultura. Durante a cerimônia, Juca disse que a homenagem é uma forma de reconhecimento ao seu trabalho durante todos esses anos. Eu me sinto honrado, em primeiro lugar, agradecido. Estou fazendo 50 anos de atividade pública, desde quando eu comecei com 17 anos. Então, esse reconhecimento por parte da Assembleia Legislativa, para mim é uma honra e eu me sinto muito honrado com isso. O deputado Marcelino Galo, proponente da comenda, destacou a importância da participação de Juca Ferreira no processo de estruturação da cultura e de projetos sociais para o desenvolvimento da Bahia. Sem dúvida nenhuma, um baiano extraordinário pela sua trajetória, desde a época de adolescente, no movimento estudantil, fazendo a resistência à ditadura, depois exilado, depois se qualificou fora desse país e voltou fazendo uma revolução na cultura. É a partir de Juca, é a partir de Gil que leva ele para ser o secretário executivo, depois duas vezes ministro, secretário de cultura de São Paulo, enfim, um grande formulador de políticas de apoio à cultura e, ao mesmo tempo, um grande gestor. Participaram da solenidade familiares, amigos, artistas, representantes culturais, o reitor da Universidade Federal da Bahia e outras autoridades civis e militares. Juca tem sido um parceiro da universidade e, sobretudo, de uma compreensão de que a cultura é algo mais amplo do que simplesmente um recurso elitista. A cultura envolve comunidades bastante generosas de nossa sociedade e nós precisamos aprender esse diálogo, o diálogo com as nossas comunidades tradicionais, o diálogo com as manifestações do nosso povo, sem prejuízo das mais sofisticadas manifestações que vêm de outros lugares e que vêm do próprio povo. O povo é sofisticado, o povo é lugar de requinte, de excelência. É essa capacidade de diálogo que eu acho que o Juca representa. A universidade fica contente com o prêmio concedido a ele.